Tô com uma mania de botar esse pega rapaz aqui, gente, mas tô gostando, pega rapaz, minha boca falava aí, mas eu peguei rapaz, ai meu Deus, vamos lá, bora começar o vídeo? Bora! Oi maravilhosos, tudo bem? O vídeo de hoje é uma tag de carnaval, tá quase chegando, quem gosta de carnaval aí? Eu amo carnaval. Então dando uma olhadinha no YouTube, vi a Mari Saad, que é uma blogueira que eu sigo, que eu gosto muito, que fala de maquiagem, ela fez uma tag de carnaval, só que tinham 20 perguntas, Então joguei no Google pra procurar a tag de carnaval e achei 10 perguntinhas que eu vou responder pra vocês, então se vocês querem saber um pouquinho do meu carnaval, o que eu vou fazer, o que eu acho, o que eu penso, continua assistindo esse vídeo. Primeira pergunta, qual a sua música favorita de carnaval? Eu acho assim, todo carnaval tem uma música do momento, não é? Todo carnaval tem a música que tá em alta, esse ano, eu acho que a música que vai tá em alta vai ser Me Deu Onda, só que não é minha favorita, porque eu não aguento mais ouvir. E de carnaval, música de carnaval, eu gosto daquela assim, mas no carnaval, uma música que eu gosto muito, um tipo de música é funk, eu gosto de funk, quem me acompanha no Snapchat sabe que eu gosto, é o tipo de música que dá mais vontade de dançar, pelo menos pra mim, eu gosto. Então a resposta seria essa. Pergunta número 2, você sabe sambar? Não, gente, não sei. Eu nem tento, porque eu não sei. Não, não sei. Melhor falar que não sei, porque eu não sei mesmo. Na hora, no momento, a gente vai lá, se arrisca e tal, mas eu não sei mesmo. O que você gosta de vestir no carnaval? Eu sempre gostei de pelo menos um dia arrumar uma fantasia, fazer uma fantasia e fantasiado. Pelo menos um dia do carnaval fazer assim. Mas a maioria das vezes o que eu gosto de usar é um short jeans, um chinelo havaiano e uma blusinha básica. Pra mim, conforto em primeiro lugar e sempre é muito calor aqui no Rio de Janeiro, então esse seria o look ideal pra mim no carnaval. Pergunta número 4, qual a sua cor favorita de carnaval? Cor. Ah, eu gosto do colorido do carnaval. O que mais a gente vê são cores, então o colorido em geral do carnaval é o que me agrada. Porque cor mesmo, favorita minha, sempre vai ser azul, eu sempre falo aqui isso. Então, de carnaval específico eu gosto do colorido em geral. Pergunta número 5, qual lugar que você sonha em passar carnaval? Gente, eu tenho muita vontade de passar em Salvador. Tudo que a gente vê pela televisão, aqueles blocos, aqueles tri elétricos. Eu quando era mais nova, curtia muito a Zodiac, gostava muito mesmo. Então eu tenho uma vontade muito grande de ir passar o carnaval em Salvador por causa dessas coisas. Pergunta número 6, onde você vai passar o carnaval esse ano? Gente, vocês acreditam que eu não sei. Tava tudo planejado pra gente ir pro nosso apartamento de Guarapari, lá no Espírito Santo. Porque a gente adora o carnaval de lá. Só que vocês viram o que aqui tá acontecendo, essa onda de violência. A polícia lá tá em greve. E a gente não sabe mais o que fazer. A gente não sabe se espera, pra ver se vai resolver, pra ver se vai pra lá. Se fica por aqui, eu ainda não sei. Mas me acompanha no Snapchat, que assim que eu souber eu vou contar pra vocês. E também, se vocês quiserem saber um pouquinho das minhas viagens pra Guarapari. Já fiz vlog pra lá, inclusive fui pra lá agora em janeiro. Vou botar aqui embaixo os vlogs de Guarapari. Porque eu adoro aquele lugar. Ai, queria tanto ir, vou ver. Eu vou ver como é que vai ficar e conto pra vocês depois. Sete. O que é carnaval para você? Pra mim, carnaval é um período pra gente renovar as energias pra começar o ano de vez. Muitas pessoas dizem que o ano só começa depois do carnaval. E eu também acabo achando isso. Porque no início de janeiro é tudo muito parado. Logo depois vem o carnaval. Então é um lugar pra gente gastar nossas energias e renovar elas também. Pra gente começar um ano muito alegre. É um momento de a gente ficar com a família, da gente se divertir, de brincar. Tem muita brincadeira e muitos momentos alegres. Pra mim, o carnaval só traz coisas boas mesmo. Eu espero sempre muito pelo carnaval. Pra poder ter esse momento com a família, ter esse momento com os amigos. Esse momento de diversão. Número 8. Qual a sua escola de samba favorita? Eu não tenho uma escola de samba em si. Eu torço muito pela Beija-Fla de Nilópolis, que é aqui de pertinho. E também torço muito pela Mocidade Independente de Padre Miguel. Que é uma escola que desde criança, meu irmão falava que curtia. Que era a escola dele. E eu como irmã mais nova, puxava saco. Falava, é minha também. Então eu ficava defendendo meu irmão. Então eu acabei pegando um amor por ela. Eu sempre fico assim, ai meu Deus, será que ela ganha esse ano? Fico na torcida mesmo. Mas a minha favorita é Beija-Fla, por estar aqui do ladinho. Por ser aqui de Nilópolis. Eu sou de Nova Iguaçu, que é do lado de Nilópolis. Então eu sempre torço pela Beija-Fla em primeiro lugar. E a Mocidade fica aquele amorzinho no coração. Número 9. Você já teve um amor de carnaval? Não, nunca tive. Eu só passei um carnaval solteira. E... Que era solteira, entre aspas. Eu tava começando a conhecer o El e tal. E... Não tive, assim, nenhum envolvimento no carnaval que levasse pra depois. Nunca tive amor de carnaval. 10. Um carnaval inesquecível que você passou? Pra mim, um carnaval inesquecível foi que eu passei lá em Cabo Frio, com as minhas amigas, assim, minhas melhores amigas, que são minhas amigas até hoje, meu grupinho de amigas, que todo mundo tem. Passei com elas. Nós fizemos um vestido pra cada uma de refrigerante. E passamos na casa da minha amiga Louise, que você sempre vem por aqui. E foi muito legal. Tipo assim, era só o nosso grupinho, não teve estresse. A gente saia na rua, se divertia. A gente tava sempre juntas. Foi muito, muito, muito legal. Foi um carnaval que, se eu pudesse voltar no tempo, seria esse carnaval o que eu lembro pra sempre. Todo mundo junto, sem briga, solta as travas. Foi muito bom esse carnaval. Pra mim é inesquecível. Se encerra essa tag, foram 10 perguntas. E eu vou mandar essa tag pra 3 pessoas. Eu queria que a minha amiga Kate Caspricine respondesse. Queria que minhas lindas, que eu sou apaixonada, Ingrid Costa e Bia Portela, que também são youtubers daqui, da região. Eu queria que vocês respondessem essa tag, porque eu tô super curiosa pra saber o que vocês acham do carnaval. Então, corre lá no canal delas e nas redes sociais delas, contando que eu taguei elas. Eu quero ver se elas vão responder, tá? Avisem ela. Vai lá, corre lá e fala assim, a Twila marcou vocês no vídeo pra vocês responderem. Vamos ver o que elas vão fazer, se elas vão fazer, tá bom? Um beijo e ótimo carnaval pra todos vocês. Divirtam-se muito. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais e curtir aqui embaixo. Se inscreva no canal que estamos chegando a quase 20 mil inscritos. Beijo, beijo, beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri